E aí Pois é pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui E acho que desta vez não vai ser diferente Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio E produzam um belo espetáculo para os torcedores Um estádio com muita tradição Qualquer jogo aqui vira uma atração Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Arrancou pela direita Passe por cima Mostrou vontade de chegar na bola Mas infelizmente não deu para fazer mais nada Mandou a bola ali pela esquerda Lá vem o passe pelo Amadina Ela foi raspa aí Porque o título do goleiro não ia chegar nela não, hein? Essa bola raspa aí que ficou com a dúvida do goleiro Bateu muito bem, quase fez E bom, boa jogada Bola para o meio da área A defesa conseguiu afastar Colantini Ele mandou a bola para frente O segurança está controlando a posse de bola Mas sem conseguir transformar o dobro em gols Abriu o jogo pela esquerda A metida de bola Mandou ali na marca do pênalti Um besteira, hein? A Anzi que está aqui Foi para a disputa no mano a mano Mas perdeu a bola Ele se enrolou tudo e acabou perdendo a bola Vem a batida Defendeu bem o goleiro Grande goleiro e ação Faz fácil Uma defesa interna As pontas parecem ser uma grande jogada até aqui Nem sempre é o melhor caminho Às vezes é só mais longo e não fica difícil Mas no jeito que está o jogo hoje As duas linhas muito próximas Muito compactadas Sem espaço entre elas O jeito é mesmo abrir o jogo Para ver se acontece alguma coisa E ele recebe em boa posição na ponta A batida Bateu Gol Universidade de Chile na frente Saiu o primeiro zero do placar Um a zero A vantagem está aos pés Mas não pode copiar Tem muito jogo pela frente Meteu ali pela esquerda E ele consegue o desarme Chutão para frente Abriu pela esquerda Jogou por cima Ali no meio Meteu ali pela esquerda Foi bem no lance Fez o corte A metida de bola pela direita Chegou na hora certa E o time retoma a posse de bola rapidinho E ele recebe em boa posição na ponta Tem aí uma bela chance para o cruzamento Deixou o marcador da saudade Jogou por cima Fim do primeiro tempo Jogar mais simples Mais objetivo Mais velocidade Não necessariamente mais pressa Dá para mudar essa história para a gente Bola em jogo para o segundo tempo São Lourenço Não pode se desestabilizar Vai ter um outro jogo Pelo menos metade do jogo pela frente Dá para virar essa batida Ele estava esperto no lance Finalmente eles tentaram atacar por dentro O que não via acontecendo até agora Sem ser em casa não Foi bem na defesa Foi muito bem Procurou alguém ali na frente O juiz está marcando a falta Parece que ele está louquinho para receber o cartão É o último aviso do juiz Olha O juiz já tomou chazinho no maracujá E pelo visto já perdeu a paciência Ou ele dá um jeito ou vai ser expulso Jogou na frente para ver o que dá Jogou Afastou o perigo Mandou a bola ali pela esquerda Fez o lançamento para frente Belo drible Enganou a marcação Lançamento por entre a defesa Cruzou Chutou para longe Para arrumar a casa Uma hora de jogo agora Procurou o lado do campo Opa Que beleza Aí não Tem que jogar lá para frente Mandou a bola para o ataque Jogou a bola lá para frente A defesa foi muito bem Não deu espaço Entra direto Abriu o jogo pela esquerda Abriu o jogo pela esquerda É lateral Tem uma boa chance por aí Tem que cruzar Vai meter para o gol Bom time ataca ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando o mau resultado É agora não dá para ter medo de arriscar O time tem que se lançar ao ataque Para tentar ao menos um golzinho Eu nunca falei isso Milton Leite Mas desta vez eu acompanho o relator Acabou com a festa do ataque E a defesa levou a melhor E a defesa levou a melhor na jogada Passe para frente Passou muito bem pelo alto E volta a bola para o goleiro E deu a bola para frente Fez a inversão do jogo Bela ligação dos dois Deixou para trás a defesa Ele consegue afastar a bola na hora certa O time tenta tirar o prejuízo Tentando um gol de empate Chegou o jogo Roubou a bola Inverteu o jogo lá para o outro lado Desarmou o adversário E saiu com ela Romero Recebeu em boa posição O juiz encerra o jogo